Seja bem-vindo. Estão a chegar as festas em honra à Nossa Senhora dos Milagres, que nos últimos dois anos foram marcadas por várias regras devido à pandemia. Agora regressam no seu formato habitual. Desde a parte religiosa à profana, são vários os momentos inseridos nestas festividades. Hoje conhecemos algumas recomendações e também informações traicionadas aos milhares de peregrinos que procuram então o santuário na freguesia da Serreta durante estes dias e vamos então também conhecer como vai decorrer a festa religiosa. Sem regras e limitações devido à pandemia, voltam a acontecer as festas Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, onde gente de toda a ilha demonstra a sua devoção. Este ano, de 2 a 10 de setembro, decorre o novenário, pelas 20 horas, com a presença de vários grupos e entidades de animação e de diferentes pregadores da liturgia. O domingo 11 de setembro é o ponto alto destas festas religiosas, com várias missas ao longo do dia. Com momentos distintos, é hora de agradecer pelas bençãos recebidas, pedir auxílio e proteção. Caríssimos fiéis e peregrinos do Santuário de Ocesano de Nossa Senhora dos Milagres. O Santuário Mariano de Nossa Senhora dos Milagres, na Serreta e da Terceira, celebra a sua festa maior a 11 de setembro. Festa do nascimento de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, o Salvador do Mundo. O novenário preparatório da festa, que tem como tema uma igreja missionária e integradora, arranca no próximo dia 2 de setembro e será pregado por três pregadores, e onde o administrador de Ocesano, Cónogo Hélder Fonseca Mendes, presida a missa das 16 horas do dia 11 de setembro. De 2 de setembro a 13 de setembro, o Santuário abre às 8 horas e encerra às 24 horas. Do dia 9 de setembro para o dia 10 e do dia 10 de setembro para o dia 11 de setembro, o Santuário não encerra. No dia 11 de setembro serão celebradas missas às 0 horas e 30 minutos, às 6 horas, às 9 horas, às 11 horas e às 16 horas. Durante o novenário, o Santuário terá, entre as 18 e as 20 horas, dois sacerdotes para acolherem os peregrinos no sacramento da reconciliação ou, através de uma simples escuta ou conversa, transmitirem algum conforto e orientação, segundo a lógica do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os peregrinos que se desloquem a pé, façam-no com segurança e cuidados de saúde, calçado adequado, hidratação, condições meteorológicas e com equipamentos que facilitem a sua visibilidade por condutores. O colete do refletor será um bom auxiliar. Pede-se aos peregrinos que tenham em atenção a conservação e limpeza do meio ambiente. Um peregrino também deve testemunhar o respeito para com a natureza. Aos condutores, pede-se atenção redobrada nestes dias em que muitos milhares de peregrinos percorrem os caminhos que levam à serreta. Na sexta-feira, dia 9 de setembro, das 19 horas à 1 da manhã, haverá fecho parcial de trânsito, sentido único. E no sábado, dia 10 de setembro, das 18 horas às 2 da manhã, e no domingo 11 de setembro, das 14 horas às 20 e das 21 à 1 da manhã, o trânsito não será permitido no caminho principal, junto ao santuário. Daí que as pessoas, com mais dificuldades de locomoção, desejando ir ao santuário, o devem fazer com alguma antecedência. A novena e a missa das 16 horas, do dia 11 de setembro, domingo, terão transmissão através da Viteca Soros TV, concretamente através do canal 167 da MEU. Apesar de não ser obrigatório o uso de máscara, é todavia recomendável o uso da mesma para todas as pessoas que, pela idade ou pela fragilidade física, se encontram numa situação de maior exposição ao vírus da Covid-19. A festa de Nossa Senhora dos Milagres esteve a origem no século XVII e está ligada a vários momentos difíceis da história do arquipélago e de Portugal, com as comunidades a virarem a sua esperança para Maria. De modo particular, destaca-se o período em que Portugal, aliado de Inglaterra, se viu envolvido na guerra entre França e a Espanha contra a Inglaterra. Numa altura em que a Ilha Terceira não tinha qualquer tipo de fortificações, e estava quase indefesa, a esperança das autoridades e das pessoas voltou-se para a intercessão de Nossa Senhora dos Milagres, cuja imagem estava colocada na Igreja das Doze Ribeiras. Ficou a promessa de que, caso a Ilha não sofresse qualquer investida inimiga, a comunidade iria promover uma festa em honra de Nossa Senhora, o que veio a acontecer. A primeira celebração, dedicada à Nossa Senhora dos Milagres, aconteceu a 11 de setembro de 1764. Faz este ano 258 anos. Mas esta devoção afirmou-se definitivamente a partir de 1842, ano em que foi inaugurada a antiga igreja anterior à atual. Ano em que a imagem da Senhora dos Milagres foi trasladada definitivamente para a Serreta, e ano em que o lugar da Serreta foi elevado a curato das Doze Ribeiras e 20 anos depois, em 1862, elevado à paróquia e freguesia da Serreta. Se esta peregrinação começou com um pedido de intercessão ou proteção contra a guerra, hoje as orações das pessoas vão sobretudo ao encontro de dificuldades sociais como o flagelo do desemprego e a precariedade no trabalho, a falta de perspectiva futura que atormenta os jovens, os efeitos colaterais nefastos desta guerra na Ucrânia, a crise nas famílias, etc. Se entregarmos tudo nas mãos da Virgem Maria e fizermos tudo o que Jesus nos disser, como ela nos ensina, experimentaremos o melhor vinho, que ainda está por vir, ou seja, a felicidade segundo o projeto que Deus tem para cada um. A Virgem Maria, sob a invocação da Senhora dos Milagres, Estrela da Manhã, continua com a sua mão aberta a oferecer-nos Jesus, caminho, verdade e vida. E com a outra mão a indicar-nos a ecuaristia e a meditação do Santo Rosário. Os meios para todos os homens e mulheres de boa vontade que sonham com um mundo melhor, um mundo novo, operado pela força libertadora do Evangelho. Todo o novenário em Missa Suen do dia 11 de setembro voltam a ser transmitidos em direto. No dia 12, haverá pelas 11 da manhã Missa em Honra de Santa Rosa de Viterbo. E no dia 13, pelas 18 horas, é o avôr de Santo António. Além da festa religiosa, existe a festa profana com um desafio abraçado pela comissão em 2020. Alexandre Melo, Délcio Mendonça, Leandra Menezes e Sónia Pessoa concretizam agora as festas com início a 9 de setembro. Prevê-se muita animação musical com bandas, grupos e filarmónicas locais e o tradicional fogo preso na famosa segunda-feira da Serreta. Há atorada na praça com a ganadaria Humberto Filipe, seguindo-se também a noite infantil. Já na terça-feira decorre o bolo do leite intitulado por o ciclo do milho e a cantoria. Entre outros momentos e touradas, as festas terminam na quinta-feira, dia 15 de setembro, com uma vacada na Praça da Freguesia. e a peça do milho E a cantoria. E a cantoria.